Bom, estamos ao lado aqui do professor Tiago Caliani, ele é professor de Engenharia aqui na Faculdade Farol e vai trazer mais informações a respeito da Semana de Engenharia que acontece do dia 8 até o dia 10 de novembro. Professor, com relação a essa semana, o que de importante ela pode trazer para o público em geral? Primeiro, o ganho de conhecimento com as palestras que nós ofertamos, né? Então, a faculdade, ela trabalha sempre focada nas jornadas acadêmicas para oferecer para os acadêmicos aquilo que está fora da grade curricular, certo? Então, nós tivemos palestras e temos palestras que estão fora da grade curricular que vão enriquecer o conhecimento dos acadêmicos, né? Principalmente aí de quem está chegando já na reta final, que já vai se tornar um profissional e trazendo experiências práticas para eles através das jornadas que a faculdade oferece. Nós estamos agora na terceira edição da Semana da Engenharia, curso de Engenharia é um curso novo aqui na Farol, mas com uma qualidade muito importante, uma qualidade muito boa. A Farol preza por isso, por qualidade no ensino, né? E nós temos aqui, ontem tivemos uma palestra com o professor Hernandes, um professor que já nos deu aula aqui na instituição, um profissional altamente qualificado no município e ele passou para nós a noção de avaliação de imóveis urbanos, avaliação de imóveis urbanos. Muito importante, não só para a engenharia, mas é um tema multidisciplinar, outras disciplinas, outros cursos podem participar junto com a gente, né? Tivemos também uma palestra com o professor Jonathan Eduardo Cassol, que trouxe para a gente um nível muito técnico de conhecimento com relação a SPDA, que são sistemas de proteção contra descargas elétricas, né? Os raios, entendeu? Que é algo muito importante hoje para qualquer estrutura. Nós teremos ainda hoje, hoje é o dia mais cheio, teremos três palestras, teremos uma palestra com o Edmar Melo, que é um profissional da Souvenir, vai trazer para nós cores e tendências, o que o mercado procura neste momento, para você poder oferecer para o seu cliente uma opção moderna, né? Para a sua casa, teremos uma das palestras mais importantes que eu vejo no momento, na atualidade, tanto para você que vai se tornar um engenheiro, quanto para você que já atua na área pública, que é uma palestra com a professora Adeizane Stefani, e ela vai falar para nós sobre gestão de resíduos sólidos. Isso é muito importante, não só para o meio acadêmico, mas para as cidades, todas estão buscando isso agora, né? Então, o servidor público também está convidado para participar dessa programação junto com a gente, e teremos ainda no dia 9, que é hoje, recursos BIM para engenharia com o professor Guilherme Egert. Então, algo extremamente novo, né? Moderno, e nós precisamos estar inteirados sobre o assunto. Amanhã, nada mais, nada menos, amanhã nós teremos ainda com o professor Hugo Miller, ele é PHD, é um cara altamente gabaritado para trazer para nós informações sobre instalações elétricas modernas, eficientes e inteligentes. você pode agregar isso no projeto, certo? Oferecer para o seu cliente uma opção de eficiência energética na sua residência. E vamos encerrar com a professora Fernanda Gabriel projetos estruturais, leituras e considerações. Então, para você que é engenheiro, para você que está na área, que é pedreiro, que é servente, que é mestre de obras, que é um profissional do serviço público, outros acadêmicos, venham participar com a gente. Por quê? São 24 horas extracurriculares, então, isso agrega bastante lá no curso, todo mundo sabe que precisa de horas extracurriculares para a conclusão do curso. E o mais importante, gratuito. O comércio acreditou, os profissionais acreditaram no evento que nós fizemos com muita dedicação e nós estamos oferecendo isso sem custo para a população. Então, agradecer aí o professor Ricardo, coordenador do curso de Engenharia Civil, pela sua dedicação e que está realizando esse evento de forma gratuita. Para quem se interessa pela engenharia, está terminando aí agora o último ano da escola, venha participar também, por quê? Você vai ter um vislumbre do que é engenharia, do que pode ser engenharia na sua vida. Então, venha participar. É aqui no auditório da Farol. Inicia às 19 horas. O término é entre as 10, 10 e meia. Então, toda a população está convidada. Acredite, conhecimento é a base de uma sociedade inteligente e uma sociedade capaz, sem amarras. Do dia 8 até o dia 10. Dia 8, 9 e 10, Semana de Engenharia, aqui na Faculdade Farol. Com imagens de John Fujioka e Edu Félix para o jornalismo da SIC-TV.